Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar a vocês como foi que eu fiz esse bolinho no tema Barbie. Vem comigo! Para começar eu vou passar um chantilly pré-hidratado e vou fazer essa pré-camada para juntar todos os farelinhos do bolo. Logo depois eu já venho com o meu chantilly hidratado, fazendo minha camada, que vai ser minha camada final. Essa parte aí é bem essencial, fazer assim e quanto mais junto você colocar o chantilly, menos bolha vai dar no seu bolo, tá bom? Na parte de cima geralmente acaba ali a do saquinho, né? Ainda mais esse bolo que foi um bolo bem grande, é um bolo para em torno de 60 a 70 fatias. E aí eu acabo jogando com a colher mesmo. Já venho ali com minha espátula alisadora, né? Minha espátula reta e dou uma pré-alisada. Depois já venho com minha espátula de textura. Passo ali, mas vejo que apareceu algumas bolhas. Já vou colocando as bolhas e passando um pouquinho de chantilly no lugar, para que possa tapar as bolhinhas e não fiquem os buraquinhos. Faço um pré-alisamento ali, já volto de novo alisando. E aí é trabalho de formiguinha, né gente? Apareceu mais alguma bolhinha, coloca mais chantilly no lugar e alisa de novo. Se você deixa seu chantilly no ponto correto, essa parte é muito boa de fazer. Porque você pode trabalhar bastante com ele. E ele fica bem agradável, né? De você passar a espátula, não vai arrancando. Lembrando de sempre passar a espátula reta, gente. Uma coisa que eu não fazia, que eu tô fazendo, tá dando muito certo, é passar a espátula raspando a tábua. Aí, tanto eu limpo a tábua, quanto fica bem retinho. Agora eu peguei aí o pincel para fazer essa textura em cima. E logo após, eu já vim com o meu bico. Esse bico meu não tem numeração, tá bom? É um bico que eu comprei na China. Esse é um conselho para vocês. Na época que a Shopee, né? Era bom de comprar bico lá e eu comprei vários. Mas esse trabalho de cordinha dá para fazer com vários bicos. E é simples dessa forminha que vocês estão vendo o que eu tô fazendo aí no vídeo. Sempre botando uma pontinha para baixo e aí o próximo vem encaixando dentro da outra. É bem fácil e fica um trabalho perfeito. É esse trabalhozinho de corda e combina com vários tipos de bolo e modelo, né? Já comenta aqui embaixo o que você tá achando do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho. E deixa o like também. Isso me ajuda muito no crescimento do meu canal, tá bom? E aí eu fui fazendo a cordinha. O vídeo tá acelerado, mas é um trabalho bem demorado. Bem demorado, confesso pra vocês. Se fosse um bolo desse todinho, era em torno de quase duas horas de relógio fazendo só as cordinhas. Logo após eu já venho colocando minha... Já venho colocando em meu top. E o resultado final do bolo ficou esse. Gente, eu amei demais esse bolo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.